Regina, o que é essa grande rio? O que é essa grande rio? Ah, eu percebo que esse tema, o mito de Pinambá, o meu destino sempre foi querer ser onça. Bom de Chile. O que é essa grande rio? O que é essa grande rio? É uma maravilha, tem tamanho. É o Brasil há 15 mil anos. Bom de Chile!